Fala, pessoal, aqui é o Curio, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez, galera, estamos em um jogo aqui novo e que eu estou muito empolgado pra jogar, que se chama Vintage Story, galera. Garela, é, galera. Cara, ele é um jogo muito parecido com o Minecraft, mas a diferença é que ele é extremamente, muito mais realista que o jogo em si. Ele é muito realista, ele tem muitas coisas que eu queria que eu tivesse no Minecraft, não tem, mas ele está aqui pra mostrar que tem outros jogos que podem ser tão bons ou até melhores que o próprio Minecraft, né, velho? Então vamos lá conhecer o Vintage Story, eu vou estar com o Marvin, com o André e com o Pietro no mapa, eles vão me introduzir no jogo porque eles já jogaram um pouquinho e eu ainda não tive a oportunidade de estar testando as paradas do jogo, né? Eu só abri pra ver como é que roda. Então, vamos lá que eu vou me encontrar com eles. Tem uma pedra e uma flint. Não, você precisa ter dois do mesmo material. Aqui, ó, tem duas chalk stones aqui embaixo. Especial de se apresentar, que é o Pietro, que é o Kazan, que é o Marvel, eles vão me guiar. Isso aqui é uma flint. Kuro acabou de adentrar a nossa nova tribo. E, Kuro, qual é o seu nome de tribo? Eu sou o grandioso Yogi. Yogi? Nossa, ele vem de terras distantes. Ele vem de ator da grande arte. Ele é um Yogi? Eu sou um Yogi, da tribo dos grandes Yogi. Eu ia esquecer meu nome. Você é ser Yogi. Então, eu vou perguntar pra natureza. Qual é o meu nome? Conseguei o Yogi? Tem o 4 aqui. Então, você pega e clica com o direito, shift direito no chão. Mas foi eu que falei. Não foi a natureza. Peraí, shift direito, né? Ah, essa aqui não pode. Ela é muito suave. Ah! Será que serve? Deixa eu ver. Não sei. Achei, aqui, ó. Flint. A natureza me disse o nome. Tem que ter dois flintes também. Sim. Porque quando eu perguntei... Tô batendo, a ideia. É, você clica com shift direito no chão. Shift direito. Estamos aprendendo, ensinando o nosso querido novo integrante. Não funciona! Por que não? Você tá com duas? Tô com dois flintes. Não vai. Não é flint, é pedra. Não, flint funciona também. Ah, funciona também. Não funciona? Aqui, ó. Mas é, segura a shift e aperta vários botões do mouse. Uh, tem uma galinha morta aqui. Desculpa, pieta. Oh! Não tá funcionando. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, ó. Se agacha. Uh-huh. Aperta o outro botão do mouse. Can't place a Knappin's interface here. Duas vezes. Duas vezes. Tá too close to another player or creature. What? Ah, tá. Aí, foi. Aí. Nossa senhora. Aí, aí você... Aí, assim igual o terra firma. Aí você faz o molde que você quer. Eu vou fazer de machado. Opa, tem o negócio certinho aqui. Que bu... É, aí você vai quebrar. Meu Deus do céu, que porra é isso? Não. Caramba, que bonito, mano. Tipo, ficou legit batendo no chãozinho aqui. Ah, a gente tem metal. Bota a música que é. Bota a música que é. Ah, não. Ainda não. Vamos adentrar. Não é nem metal, né? A gente vai começar a entrar na era dos líquidos e tudo mais. Eu tô achando ótimo que eu tô fazendo uma cabeça de machado. Não, líquido não. Eu digo... A era dos líquidos. Líquido. Fale errado ainda. Não me contaram dessa era, né? Eu tô achando ótimo que eu tô fazendo uma cabeça de machado. Mas eu não tenho nem a haste pra colocar. Ah, é só você quebrar os matinhos que você vai... Que vai dropar... Lobo, 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 lobo. Matar, mato. Eita, caramba. Onde? Vai dropar stick. Eu tô correndo no jeito de você. Como é de craft aqui? Eu tô sem vida. Corre mais. Corre mais que a gente todos juntos... Corre mais tempo atrás. É, Marvin, como é que eu coloco as coisas aqui no graveto? Aperta aí que é o seu menu de craft. Nossa. Tá, agora vamos lá. Depois que você faz os moldes, você bota o molde em cima e o graveto embaixo. Eu tô com o machado. Não, Pietro, não. Ele morreu. Morreu, mas matamos o lobo. Nossa, o campo fica. É, aí você tem que tirar com a faquinha. Caramba, que lindo, velho. Cara, olha isso. Gente, sobrou o... Não é possível. Tem mais um aqui ou não? Como assim, velho? Eu tô com uma cestinha sua, Gui, Pietro. Mano, eu não botei fake até ter... Nossa, gente, eu vou... Isso é real. Um ataque... Mano, esse jogo é lindo, cara. Ah, eu peguei com o machado também. Nossa, eu fiquei com um coração, galera. Eu vou cortar um arco. Eu tô com dois aqui. E a minha lança? Minha música não tá tocando. Minha lança eu não tenho. Ficou comigo. Eu peguei alguns dos seus itens. E isso aqui? Ó, Pietro. Por que minha música não tá tocando? Bota a música do jogo. A música é bem legal. Cadê a música? Tá aqui, ó. Pera aí, vou jogar. Que ela é meio difícil ver as comidas lá. Ok, ok, obrigado. O que mais que faltou? Só isso. Pronto. É pra tocar a música, mas não começou ainda. Tem uma opção que você pode colocar aquela pra ela tocar mais frequentemente. Coloquei lá often, mas não começou a tocar ainda. Bem, eu tô cortando umas árvores aqui. Eu não sei muito pra onde começar. É só seguir na linha do terra, mas... Mas se quiser, tem comida aqui. Aham. Que a gente tem que usar aqui. Ô, Marvin, na verdade, você que leu bastante a wiki, quais são as ferramentas básicas que eu tenho que ter, assim? Todas. Todas. A pá nem tanto, mas de resto, o que você mais vai usar é a faca e a lança. Eu tô com semente aqui. E a faca você usa muito. Ó, uma outra dica, Curu, vem cá. Tô indo. Oi. Tá vendo esses raminhos aqui, ó? Sim. Tipo aquele do Don't Starve, você tem que quebrar com a faca. Se você quebrar com a faca, ele vai te dropar uma raiz. Aí você pode comer, ela vai regenerar a sua vida. Mas você precisa quebrar isso aqui, porque com 10 você consegue fazer uma cesta. Beleza. Vai ampliar o seu inventário, porque o seu inventário é só a sua hotbar ali de baixo. Beleza. São só 10 espaços. Eu preciso achar pedras aqui. Aí com a cestinha, ela vai te liberar mais dois espaços. Fazendo um churrasquito aqui. E H você vê todos os itens que tem. E o crafting também. Então, mas tem... Galera, agora uma coisa importantíssima. Agora, à noite, vai ter monstros. É. É, tá tendo um monstros perigoso aqui. E a gente, tipo, a nossa casa é tipo uma fogueira. Vocês acharam que não iam precisar da minha cabaninha? What? Cadê meu... Ah, tá aqui. Na verdade, a minha preocupação agora é que eu não tenho nenhuma lança, tá ligado? Eu tenho um machado. Ah, é só juntar as pedrinhas. O problema é que a região que a gente tá, as pedras são muito... Escassas. Não, tem essas pedras brancas, mas o próprio jogo diz que elas são muito lisas pra fazer. É, fraca. Eu vou fazer... Tá ficando de noite, hein, galera. Nossa, eu tô com um coração, galera. Eu tô com dois. Ui, eu comi gordura. Não, tá com bastante borboleta. Gente, eu tô fazendo... Ah, tem uma casinha de uns caras aqui na frente que a gente pode se abrigar pela noite. Ah, é? Só deixa eu terminar a minha faca. É, um... Tira essa torta da minha cara. Aqui na frente, ó. A gente é sem terra agora. Dá pra ver aqui na frente, ó. Tem umas casinhas. Deixa eu dar uma olhada. E a minha casinha? Tô craftando aqui, mó de boa. Os caras enfiam o negócio na minha cara. Tem, bem nessa... Nessa direção aqui, ó. Tem como dar as... Lá longe. Olha essa fogueira linda aí. A gente pode tentar se abrigar por lá. Ah, tô vendo o mapa. É. É, galera. É, melhor a gente ir pra essa casinha mesmo. Ah, ó, André. Aperta o mapa e vai em direção ao sul. Tem uma construção muito grande de pedra ali. Perto do lago. Verdade. Que que é isso? Um castelo no lago? Pode explorar lá. Tá, mas acho melhor a gente ir pra essa casinha primeiro. É... Vamos pegar as comidas que tá fazendo aqui. E vamos pôr pra lá, porque agora vai ter bicho, galera. É, ND, food. O negócio é... Vai ser muito ruim se, tipo, todo mundo morrer, porque daí a gente vai ter... Eu tenho comida aqui. Você dropa pra mim, por favor. Vou dropar duas aqui. Alguém tem cestos meus ou não? Tô com todos. Obrigado. Eu te dei um, Pietro, que era o único lugar mais que eu tinha. Carne vermelha cozida. Cesto? É. Pega o meu, ele deve ter ficado comigo. Obrigado. Eu tenho dois handbasket na mão. Ah, é do Pietro. Aqui, ó, Pietro. Ah, você coloca... Beleza. Vamos, galera, vamos. Graças. Ó, vamos juntinho, que tá todo mundo sem vida aqui, então... É, eu tô com um de coração, galera. Então, tipo... A gente precisa achar raiz. Nada absurda agora de noite. Tô com uma faca. André. Oi. Tem que achar berry ou raiz. Eu tô com a fome em cheia. Eu tenho berries. Ah, berries. Berries eu aceito muito, mano. Isso aqui é berry? Nossa, valeu, cara. Tá carrega. Tá... Não cresceu ainda. Aham. Nossa, vou... Nossa, tá muito escuro. Eu não sei mais onde é as casinhas. Que... Como é que tá a organização de vocês aí, galera? Quantos vocês têm? Eu tenho menos da metade. Eu tenho... Um, dois, três, quatro, cinco. Pega aqui, ó. Eu já... Putz, eu já comi quase tudo. Eita, caramba. Travou aqui. Ó, Marvin. Aí. Já come esses berries aqui. Tenho tudo. Tá caramba. Nossa, deu uma lagada. O André deu uma teleportada aqui. Pois é, travou o jogo. Tá rolando... Tá rolando umas atividades paranormais. Jesus, travou o jogo de novo. Aí. Oi? Tudo bem? Ah, isso é berry. Ah, agora que eu entendi de onde vem as berries. Tá, gente. Ai, caramba. Tá dando umas lagadas. Tá lagando, mas a gente consegue, cara. A gente consegue. Tá lagando, mas eu tô vendo vocês andarem, tá ligado? É. Antes, no começo, o Kuro tava bugado de um jeito que... Não dava pra jogar. Ele andava. A gente via ele andando, mas ele não via a gente andando. Ele não conseguia. Ah, alguém sabe onde tá as casas. Ah, ali. Tem uma luz ali. Ah, eu tô vendo. Nossa, galera. Caramba, uma luzinha mesmo. Que isso? É um esquilo? É uma raposa, uma raposa. Ah, é uma raposa. Na verdade, sabe o que eu acho que pode tá rolando, Marvin? Uma arpa dá aquela carregada, daí dá aquele freeze aqui. Porque eu tô abaixando. É, ó. Aqui tá dando umas travadinhas, mas tá sossegado. Dá pra continuar. O que que tem embaixo da água ali correndo? É um lobo? É uma raposa? Não, eu acho que é um bode aquilo. Essa? Tá tipo tremendo e bugando ali. Essa parada aqui que pega com a faca? É. Tipo, você pode não... Não precisa pegar com a faca, mas ele vai te dar a raiz. Aham. Então, aquela casinha é casinha de mercador? É. Tá, vamos não matar ele? Tá bom. Eu não sei o que que vocês fizeram. Que susto, cabra! Tem cenoura. Tem cenoura aqui. Tem ônibus aqui. Não, a cebola. O bode é sossegadíssimo aqui, tipo, só dando assusto. É, tem cebola no chão, gente. Alguém quer? Porque eu não consigo pegar no inventário aqui. Eu consigo pegar. Eu consigo pegar. Eu consigo pegar. Eu tô comendo pra regenerar. Tamo quase, galera. Falta pouco, meus amigos. Ah, tem berries. E é berries? Nossa. Na verdade, gente, eu acho assim, muito válido a gente se apropriar da propriedade alheia para sobreviver. É, mas sem matar o residente. Vamos coexistir. Não, eu vou morrer aquela construção lá embaixo. Curou o MST. Que que é isso? Isso aqui é um carrinho. É tipo uma carroça, assim, dentro de umas coisas. Ah, não. Tem dois caras aqui. Caramba. Tem cenouras. Tem uns baúzinhos. Ah, não dá pra quebrar, porque é deles. Eu achei um cortinho aqui. O cara tá tortinho aqui, mano. Olha ele tortinho. Deita. O que que aconteceu aí? É o meu Jackson. Ué? No! Tomem cuidado que tá... Mano, ele tá tipo fulando e tipo enrolando. Ele tá olhando pra gente, tipo... Ah, então vocês são os índices, inclusive. Ele é tipo um deus, tá ligado? Ele é um ser... É um ser superior a nós. O mestre dos magos. É o grande Onix. André, ele olhou pra você. Ruspê. Ruspê. Tá, eu vou... Tem como deitar. Gente, eu tô deitando. Pra não deitar, pra descansar, mas... Não vai ser tal spawn? Ah, pelo que eu li em algum lugar, ele... Ele dorme durante cinco horas. Que isso, curo? Que isso, André? O mestre tá flicando em mim. Meu Deus! O monstro tá vindo, o monstro tá vindo, o monstro tá vindo. Sai de cima de mim. Onde? Aonde? Tô abogado. Ai, não! Travou. Eu não consigo sair daqui. Cadê o monstro? Cadê, cadê? Eu vi um aqui fora. Ai, caramba. Eu tava explorando, procurando um pedaço de ferro. Ali, ali. Nas árvores. Ele tá aqui embaixo! Não, ele tá aqui, ele tá aqui! Ele tá aqui, ele tá aqui! Ah! É pra não se bater. Ah, quebrou meu spear! Quebrou meu spear! Ele foi embora, ele não quer mais. Mano, parece uma preguiça estranha, velho. Sei lá, uma preguiça que ficou revoltada, saiu andando duas pernas. Ele é meio estranho, né? Ele é um coitadinho dele. Ai, morreu. Que bicho bizarro! Mano, a cara do Rusbé é Onix. Quer dizer, o nome dele? Não, a cara é... Não, o que eu fiz? Pô, eu nunca ia fazer faca. Tem outro bicho vindo! Marvy! Marvy! Ai, ai, ai! Eu ouvi barulhos, eu não consigo bater nele, eu não tenho ferramentas. Eu tô dando uma facadinha nele. Vou treinar a pele dele. Ele tem pele mesmo? Não, não dá, podia, né? Dá pra treinar a pele. Gente, eu vou fazer algumas caradas aqui. Microproteiro. Eu vou fazer uma spear, que a minha quebrou. Eu vou fazer uma spear também. Nossa, galera. Vou fazer um lanchinho aqui. Tô fazendo aqui na velocidade do som, tá ligado? Essa spear. Bem, galera, esse aqui é o nosso acampamento pela noite, então. Cuidado. Ó, quem tá indo lá longe? Pietro? Eu tô procurando um cobre. Cuidado. Ah, é, dá pra gente começar... Eu tenho dois cobres aqui. Eu dei pra alguém, um dos meus. É, eu tenho dois... Não, não, eu tenho cinco nuggets de cobre aqui. O que que eu acabei de fazer? Eu tenho um... Eita, tá vindo! Ah, eu não tenho negócio, bicho. E quebrou meu machado junto. Eu não consigo bater nele. Tem mais bicho aí? Tem. É, eles tão vindo, mas eles... Ih, quebrou minha lança. Tô batendo nele com o machado. Ai! Quebrou meu... Mano, ele dá um soco muito estranho, porque não me alcança, mas dá medo. Ele morreu. Eu vou pegar com a faca, dá licença. Alguém tem graveto sobrando? Ah, não dá pra dar harvest nele? Não tem nenhum aqui onde eu tô. Você me deu tudo. Eu tinha... Eu dei metade, na verdade. Ah, tá bom. A lança é dois graveto? Não, é um graveto, só. É? É, você pegou minha spearhead. Ô, perdão. Obrigado. Ô, o que vocês acham de a gente explorar aquelas ruínas amanhã? Bora, bora. Lá em baixão. Talvez seja um lugar grande, a gente pode começar a construir nossa casa. Sim, vamos. Eu me perdi de onde que é a construção. Ó, aqui a gente está... Mas, gente, uma coisa. É, o que que eu faço com esses cobres? A gente vai ter que botar naquele Crustible que a gente fez, no episódio passado. A gente tem que botar esse potinho pra esquentar. Quem está com o Crustible aqui? Eu e o Pietro, eu acho. Vamos já botar aqui enquanto fica de noite. Ô, Marvin, você manja como é que faz a cesta? Aperta H, vai ter ali o Hand Basket. Ele vai te mostrar o crafting. Eu preciso de uma, duas, três. Nossa. Preciso de dez. Não, não, não derrete o cobre ainda. Eu vou tentar achar uma aqui. Tem um molde pra usar. Ah, justo, justíssimo, é verdade. Eu estou com a ajuda. Não, na verdade, a gente pode queimar e deixar no potinho. Eu não sei se ele vai esfriar e endurecer. Espero que tenha nossa proximidade, que eu fiz a bondade de quebrar lá atrás. Não me tocar, que eu não tinha espaço no inventário. De qualquer forma, eu vou fazer então os moldes aqui. Eu estou com uma aqui. Que isso, mano? Que isso? Ah, eu consegui fazer uma mochila enquanto eu estava ajudando o curado. Olha, o Bambi. Gente, o Bambi, eu estou levando ele para a campanha. Cuidado que ele te ataca. Ele está pulando, fugindo aqui. André, André. Olha que pequenininho. Não é um Bambi, é um bezerrinho. Ah, é um bezerro? Eu mato-te. É, eu já estou fazendo a picareta aqui. Eu vou fazer... Não, eu acho que a gente tem que fazer... Ah, não sei, na verdade. Eu vou fazer um outro ponto. É picareta e martelo. Eu sei o que tem que fazer. Eu estou fazendo a picareta já. Estou fazendo a picareta. Alguém faz o martelo, então. Eu achei Coal Stone. Não, Obsidian Stone. Nossa, conta o Clay que usa isso aqui. Nossa senhora, a música está muito alta. Miner, você pega com a picareta, quebrando pedra, tem que... Ex, eu vou fazer o machado. Olha a música desse jogo, parece que, sei lá, a gente vai morrer. Não, martelo, desculpa, martelo. Ups, como é que eu cancelo isso? Dá. Ih, não dá. Ó, se apertar Shift F, você pode coisar mais coisas, André. Uuuuh. Mais níveis. Nossa, isso é ótimo, meu. É, tudo isso aqui. Tá bom, vou aproveitar e fazer o molde de machado mesmo. Só tomar cuidado pra... Às vezes ele ultrapassa. Não tô no meio da água aqui pegando os negócios. É só apertar F mesmo, viu? Ah, é só F. Eu que botei o Shift junto. Que estranho, não tem nem um bichinho aqui. Nossa, dei mais rápido assim. Ah, eu achei um. What? Ah tá, foi só... Nossa, aí escureceu aqui em casa, na vida real, e no jogo eu falei, ué, ficou de dia. Ué? Escreceu. Entrei na Matrix. Eu tô pegando umas fibras aqui pra fazer cestinha. Toma cuidado aí. Daí como é que serve a cesta? Tipo, eu coloco ela no chão. Ela vai te dar mais dois inventários. Você bota ali no inferior direito, tá vendo que tem quatro espaços? Ali vai ser os mochilas e cestinha de mão. Entendi. Ó, fiz o molde aqui. Dá pra levar ele agora? Ah, é só quebrar. Tá. E eu tô com o de machado. Ups, eu peguei. Tem que queimar o molde também. Sou maníaco da faquinha. Ah, a gente queimar... Ah, tem que fazer o molde também. Curu tá sendo perseguido pro monstinho. Tô? E aí, monstro? Vou botar aqui. Ai! Eu vou botar aqui no onyx. E eu tenho o onyx. Eu tenho o onyx. Eu tenho o onyx. Eu tenho o onyx. Ah, eu achei aqui onde tá, cestinha. Eu vou fazer mais uma... Eu tenho um KT aqui, ó, Kuro. Pega aqui. Obrigado. Ai, saco! Fiz um... Nossa, tá cheio de monstinho. Porcaria, nada a ver. É, eu também fiz isso. Tá aqui, ó, triste. Sempre faz isso, meu. Putz, pior que faltou, mano. Deixa eu ver se eu acho mais. Já veio o... É, Mertal, vou fazer o de martelo aqui. Beleza. A gente tem que fazer de barra também. É, verdade. Aos poucos, a tecnologia dos índios continuou aumentando. Agora eles têm moldes. Quer dizer, só o Yogi que tá procurando mato. Não, o Yogi acabou de chegar. Tá conhecendo a tribo, conhecendo os costumes. O Yogi ainda ainda está se cruzando com a natureza. Aê. O Yogi é mais permitido. Ai, ai, que susto. Eu vou morrer. Ah! Não, 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 não. Não vai morrer, não. O que tá rolando, velho? Um bicho chegou aqui do nada. Eu imaginei o cara na UTI, tipo, indo morrer. Aí eu achei que o médico chutou da porta. Não vai! Eles tiram muita vida, mano. Vai dar um choque no cara. Tem um bicho embaixo da árvore aqui pensando. O universo... Eu achei que ele tava fugindo de mim. Socorro, socorro. Ele tava vindo. Ai, mas... Porque aqui os itens dropam. Não é igual no mine. Não, mas não é. Caraca, quanto bicho, mano. Ela tá amanhecendo, pelo menos. Sim. Cara, eu tô com metade do coração, mano. Preciso de berries. Aí, ó. Eu tenho berries. Nossa, eu tô sem... Tô sem nada pra comer também. Alguém tem alguma coisa pra comer? Deveza. Poderia. Putz, eu tô sem comida. Meu Deus, vai muito rápido. Tchau, mantinho. Partilhar. Humil. Pequena fruta. I'm gonna die. Obrigado pelas pequenas frutas. Eu tô queimando os moldezinhos ali. Ah, eu preciso de comida, cacete. Eu não tenho nenhuma. Eu tenho comida, comida eu tenho. Please, give me. Ai, obrigado. Putz, pior que eu acho que alguma comida crua ficou lá nas fogueiras, não. Não, não, eu peguei tudo. Ah, então beleza. Obrigado pela sua generosa doação de carne vermelha cozida. Quem é que tá com os carvões? Eu. Eu. Eu tenho 15. Eu tenho 60. Não gastei ele com os moldes de orgila ainda. Ih, já foi. Já foi. Porque dá pra fazer os moldes de orgila com madeira só. Ah, mas é... Ah, tipo... Ah, já foi o molde. Ah, achei. Já foi dois, eu tô com dois aqui. Tem aqui que a gente já precisa do... A gente precisa do carvão pra... Pro minério. Ah, não, tem bastante. Tem 60. Eu faço em off, em live. Mano, tem um monstro andando, tipo, de dia ainda até vocês aí. É, eu tô vendo ele ali. Onde? Daywalker. Vocês querem, depois que queimar isso aqui, vamos lá naquela construção? Eu nem lembro mais. Podemos. Daí lá a gente faz nossa base de verdade, galera. O que vocês acham? Ah, onde que era? Porque no mapa aqui não tá mais mostrando. Eu não lembro onde era. Ah, a gente volta aqui pro lado. Ah, tá, achei. É no... Tá, menos 20. Eu tô só pegando bastante fibra aqui e fazer bastante cestinha pra mim. Pode fazer... Eu tenho três couros aqui, ó. Precisa de oito. Pra fazer uma mochila. Porque a mochila dá seis espaços. Ahn. Se alguém tiver couro pra ceder ao couro, eu tenho três, só. Precisa de quanto couro? Oito. E como consegue? Matando bicho? É, qualquer raposa, cabra... Mas não precisa curtir nada, só pegar o couro. É, só pegar. Não é igual o Savitec. Ah, claro. Tinha que curtir pela desgrama. Nossa, o Savitec pra fazer couro, pelo amor de Deus. Era triste, mano. Aquilo não era de Deus, não, mano. Olha, eu tô com três moldes prontos aqui. Eu colocava o couro pra curtir só porque era bonito, tá ligado?